Você leva o seu veículo com frequência na oficina mecânica? Só quando estraga? Ixi, aí complica. Ei, porque a saúde do seu veículo depende da sua atenção, depende de exames, revisões, exige cuidado. E por isso tem orientações importantes sobre revisão automotiva pra você. Você dirige? Tem o próprio carro? E como é a sua relação com o seu veículo? Homem ou mulher, não importa. Quem é motorista é responsável pela manutenção do veículo que utiliza. Você não precisa entender de mecânica, mas é preciso confiar em uma oficina que te transmita confiança e execute os serviços que você precisa. Um dos primeiros passos para esse cuidado é revisão periódica. Essa revisão evita que problemas possam surgir. Mas você sabe o que é feito em uma revisão periódica? O Edson é mecânico automotivo há mais de 20 anos. A Seis tem a própria oficina e explica melhor pra gente. A gente tem um checklist com mais de 60 itens, no qual a gente vai fazendo item por item. Isso inclui suspensão, inclui freio, parte de motor, arrefecimento. Isso é itens de segurança do veículo. A gente, desde lâmpadas, palhetas, faz um aparato de todo o veículo, seguindo um protocolo a cada seis meses ou 10 mil quilômetros. o que chegar primeiro. Então, hoje, nosso sistema avisa os clientes a cada seis meses que está na hora da revisão. Ou, às vezes, os clientes mais atentos já nos ligam, já mandam WhatsApp, marcando as revisões. Se o defeito ou falha no veículo é inevitável e o dano já está feito, é hora de uma revisão corretiva. É momento de parar o carro, levar na oficina mecânica e fazer o que precisa ser feito. Na revisão corretiva, a gente precisa identificar o que ocasionou a quebra. Isso, a gente tem escâneres, a gente tem equipamentos para isso. Após a detecção do problema, a gente faz a desmontagem, identificamos o problema do veículo e montamos o orçamento e, mediante aprovação, a gente executa. Na ESS Car Service, um terço dos atendimentos é formado por mulheres. Aqui, elas encontram orçamento com transparência, ficam sabendo detalhes do serviço executado e das peças substituídas. Aliás, a oficina só utiliza peças de qualidade e produtos de confiança, que garantem maior durabilidade e melhor funcionamento. O nosso diferencial é que hoje a gente contempla os clientes com um vídeo, mostrando o defeito, mostrando a solução, mostrando no veículo o que está acontecendo e isso nos traz uma transparência. Ah, eu preciso passar um orçamento, às vezes, para uma cliente, ela vai se sentir, ela é leiga. Ah, vou precisar mostrar, vou ter que falar com o meu marido. Às vezes, com um vídeo, ela já pode autorizar e a gente já executar o serviço e entregar no mesmo dia o carro. Não tendo esse trabalho de, ah, vou mostrar para alguém e vou aprovar só no dia seguinte. Uma transparência para o cliente e ele se sente sempre confiante em executar o trabalho.